Fala, Barbudos! Tudo bem com vocês? Galera, hoje eu tô com uma resenha aqui que eu tenho absoluta certeza que vocês vão ficar doidinhos pra experimentar. E aí, Barbudinhos! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos de volta a mais uma resenha aqui no canal David Blackbeard. E, gente, a resenha que eu tenho hoje vai deixar vocês pirando pra experimentar, porque eu fiquei de boca aberta, caiu o queixo, eu fiquei abismado na hora que eu experimentei. Agora você tá falando assim, pô, você tá exagerando. Não tô exagerando, gente. Eu realmente, assim que eu comecei a usar os produtos, minhas primeiras palavras foram... Pois é, então já deu pra entender. Hoje eu vou falar sobre a Byman. A Byman faz produtos masculinos, eles têm produtos aí pra barba, pra cabelo, tem boné, tem pente, condicionador, shampoo, balma e óleo. Muito, muito legal. Eles têm duas linhas que eu quero mostrar pra vocês aqui. Depois eu vou falar sobre cada um dos produtos individualmente e falar como é que foi a minha experiência. Uma das coisas que veio na caixa, que eu achei muito legal, eu até falei no unboxing que eu fiz lá no meu Instagram. Então se você não me segue no Instagram, não esquece de seguir lá. É esse panfletinho aqui, falando sobre os ingredientes e os benefícios de cada linha. Gente, é um negócio muito legal. Vou mostrar aqui melhorzinho pra vocês, deixa eu ver se aparece aqui. Olha só. Então essa é a linha Wood, tá? E aí você tem aqui os benefícios que eu vou ler rapidinho pra vocês. Mas também quem quiser, pode dar uma pausada aqui no vídeo e dar uma olhada. E essa aqui é a linha Ocean, tá? E aí mesma coisa, você tem aqui os benefícios, o que que vem nele e tudo mais, tá? Então de novo, se você quiser pausar pra ler você mesmo, mas eu vou falar aqui rapidinho. E aí eu quero falar como é que foi a experiência. Tem shampoo, condicionador, balm, óleo e pomada modeladora. A pomada modeladora vem com efeito seco e tem aquela com efeito molhado. E também, se eu não me engano, tem dois pentes de madeira, tá? Então olha só, eu quero começar falando sobre o Wood. Opa, falar sobre o Wood rapidinho. Olha só, gente. A linha Wood, eles já falam aqui logo de cara, amadeirada intensa e irresistível. E realmente é, é uma das que mais sai. E assim, eu adorei. O amadeirado deles é um amadeirado puxado por um leve adocicado. Mas não é aquele adocicado enjoativo, aquela coisa doce. Ele é um amadeirado com o tom certo de adocicado. Não é, eu nunca vi, eu nunca senti essa fragrância em nenhum outro lugar. Então não tem nenhum outro produto, nenhum outro coisa aí fora que eu possa falar pra vocês. Ah, ele é muito parecido com o tatatatata. Nunca senti essa fragrância. Então é uma coisa que pra mim, realmente me deixou pôr. Agora olha só, vamos lá. Extrato de jaburandi. Ele estimula... Eu vou ler os principais aqui, tá? Porque senão eu vou ficar lendo muito tempo. Estimula o crescimento capilar, pode ser pra barba também. Combate a queda do cabelo. Revitaliza e fortalece, controla a oleosidade. Vocês que tem pele extremamente oleosa, isso é muito bom. Proteção para fios sensíveis, nutre e melhora a circulação. Tem propriedades antioxidantes, ação revitalizante. Ele tem extrato, como eu falei, jaburandi, gengibre, semente de café, semente de guaraná, proteína do trigo e pantenol, que ajuda na hidratação, controle de caspa, é uma proteção de hidratação capilar, tem ação anti-inflamatória, bloqueio de envelhecimento acelerado, melhora a circulação sanguínea. Então vocês ainda que fazem tratamento com minoxidil, por exemplo, também vai ajudar bastante, tá? É um óleo e um balme que vai ajudar muito pra você evitar aqueles efeitos colaterais do minoxidil. Enfim, cada um deles, olha só, tem aqui os seus ingredientes e os seus benefícios. E na linha Ocean, também a mesma coisa. A fragrância da linha Ocean também é uma coisa que eu nunca senti antes na minha vida. É oceânica, ele é refrescante e autêntico. Aí você fala assim, tá bom, o que é uma fragrância oceânica? Desculpa, apareceu um. O que é uma fragrância oceânica? Uma fragrância oceânica, pelo que eu senti, é exatamente isso. Dá uma sensação de mar, alga, uma coisa assim, sabe? Praia. Olha, eu não sei nem como descrever pra vocês. Eu quero, vamos falar, é tanta coisa, gente, eu fico tão empolgado. O que que tem, quais que são os principais ingredientes aqui no da Ocean? Algas marinhas, extrato de algas marinhas, extrato de caviar, chique. Extrato de água de coco, proteína do trigo e panthenol. Não tô mentindo, olha lá, extrato de caviar, gente. Então vamos lá. Hidratação intensa, nutre e fortalece, brilho e vitalidade, melhora a textura e elasticidade. Ação calmante e anti-inflamatória, controle de oleosidade também. Hidratação intensa, fortalece os fios, proteção contra danos externos, então exposição muito ao sol, calor, isso é muito bom também. Combate o evelhecimento capilar, estímulo crescimento, ação calmante e refrescante, rico em vitaminas e minerais, né, tem o óleo de coco, água de coco. Hidratação intensa, proteção contra agressões externas, como eu falei, aumento o brilho e maciez, ok. Reduz o frizz, que isso é muito importante. Agora, vamos ao que interessa. Eles falaram pra mim que a linha Wood é a que mais sai, que é a que faz sucesso, e eu até fiz uma vez uma enquetezinha no meu Instagram, perguntei, gente, o que mais sai, o que vocês mais gostam? É o amadeirado, é o cítrico, é não sei o que, é o floral, o pessoal sempre vai no amadeirado, né, então o homem já gosta naturalmente de um amadeirado. Eu achei o amadeirado uma delícia, tá? Eu achei o amadeirado muito, muito gostoso, como eu falei, é um tom certo de amadeirado, com adocicado, tá perfeito, uma fragrância super gostosa. Vou mostrar até pra vocês aqui. Quero começar pelo óleo, pelos óleos. Como são duas linhas, eu vou falando das duas linhas, tá? Dá pra ver aí? Então, olha só, por enquanto, o amadeirado, eles estão fazendo essa transição pra um pump, tá? Então, o Ocean, em breve, ele vai estar com um pump também. Então, o amadeirado, eu achei ele extremamente gostoso, como eu falei, ele tá no ponto certo. Nossa, é muito gostoso, gente. Ó, é um óleo bem consistente, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Tá vendo? Olha só. É um óleo bem consistente. Então, assim, eu sugiro sempre não exagerar. Coloca umas duas, três gotinhas, experimenta. Se você acha que sua barba precisa de mais, ou sua pele precisa de mais, passa um pouquinho mais. Se não, vai sempre aos pouquinhos. Eu uso duas, três gotas e já é o suficiente pra minha barba ficar fenomenal. Aí, a gente tem aqui o Ocean, que também, né, como eu falei pra vocês, um óleo... É a mesma consistência, tá? Ele é um óleo mais cremoso, mais consistente. E a fragrância, gente... Ah, meu Deus do céu. Os dois são uma delícia, mas pra mim, o que mais me pegou foi o Ocean. Eu pirei no Ocean. Eu achei que é uma fragrância... Primeiro porque eu senti que a Ocean fica muito mais tempo, tá? Dura muito mais. Teve uns dias aí que eu usei. À noite, fui dormir e tava aqui a fragrância. Não, porque você deita, então você fica sentindo ali o cheiro. Dia seguinte eu acordei e ainda tava com a fragrância. Fiquei ainda algumas horas, fui trabalhar, tá? Não sei o que. Tava a fragrância. É um negócio fenomenal. Não que a Wood também não fique, mas a Wood ela já vai dando uma boa amenizada ao longo de umas 3, 4 horas. Enquanto eu achei que talvez a Ocean fica mais. Isso pode ser uma coisa minha. Lembrando que fragrância é uma coisa muito individual. Varia muito de pessoa pra pessoa. Então não tem como eu falar, olha, essa dura mais, essa dura menos. Porque tem gente que pode falar, nossa, a Wood pra mim ficou o dia inteiro e não, 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 não. Tá. Minha preferida aqui foi a Ocean. Então vocês aí que já perceberam, já compraram produtos que eu indiquei. E vocês viram que vocês têm o mesmo gosto ali de fragrância que nem eu. Então eu acho que vocês vão pirar no Ocean. Se tiver como, experimente os dois. Porque realmente vale muito a pena. Tanto que eu tava até dando uma olhada no site deles. Na primeira compra no site deles ali, se vocês entrarem depois, tem... Na primeira compra você ganha 10%. Tem ali o cupom BARBA10. Quem sabe mais pra frente até a gente consiga fazer um cupom BLACKBEARD, tá? Mas por enquanto você tem esse cupom. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, eles estão ali também com uma promoção pro Dia dos Pais. Tá? Então isso eu acho muito legal. Então esses são os olhos, tá? Com relação à eficácia do óleo, fica dura, a barba fica boa, fica macia. Eu até usei hoje, antes do vídeo. Barba fica espetacular. A maciez fica horas, horas, horas. Dura quase o dia inteiro, tá? Então por isso que eu falo não abusa. Porque senão você vai ficar com a barba lambuzada. Não precisa. Você pode fazer óleo primeiro, depois balm. Ou balm primeiro, depois óleo. Ou usa só um. Usa depois o outro. Eu acho que a barba ficou ótima de qualquer jeito. Se você usa só um balm e não quer usar um óleo. Porque tem gente que gosta de fazer isso. Durante o dia eu uso um balm. De noite eu uso um óleo. Ou vice-versa. Lembrando que o óleo sempre deixa a barba bem mais leve. Então se você tem uma barba com muito frizz. Eu acho que talvez um balm vai ajudar a controlar mais. Aí você dá aquela finalizada com óleo. Se você não tem esse problema. Quer dizer, divirta-se, tá? Experimenta aqui e ali como vocês quiserem. Agora vamos lá. Aqui eu vou na ordem que eu vou pegando os produtos. Temos o condicionador também. Eles seguem muito bem a fragrância entre um e o outro, tá? Quer dizer, a linha do amadeirado, o óleo segue muito bem com o condicionador, com o shampoo, com o balm. Porque às vezes tem um... Ah, o balm não tem exatamente o mesmo cheiro. Não. Eles seguem idêntico. Fica certinho. Os dois. O condicionador. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui. Mas o condicionador, ele é um condicionador bem cremoso. Não é um condicionador pesado. Igual aqueles que às vezes parece uma máscara. Que você põe, você puxa os fios e tudo mais, tá? Então, é um condicionador super leve. Eu fiz até o teste de passar na barba, passar um pente enquanto eu tava no banho. Pra realmente espalhar melhor. Então ele espalha muito bem. É um condicionador gostoso e realmente condiciona, tá? Ele deixa a barba bem, bem macia. Até cheguei a fazer o teste de tomar o banho com o shampoo. Condicionador. Não passei balm, não passei óleo nenhum. E a barba mesmo assim ficou veludinha. Então, você sabe que é bom. Aqui, temos o shampoo. Shampoo de 240 ml. Ó, sulfate free. Não tem sulfato, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos. Fios mais fortes, resistentes a cada lavagem. E o legal disso daqui é que é barba e cabelo, tá? Os dois, vocês podem usar pra barba e cabelo. Gente, o shampoo, ele é... Tá, de novo, consistência pros dois. Ele é... Oh, meu Deus, como é gostoso. É um shampoo também extremamente leve, cremoso. Aí ó, tá vendo? Já tá querendo até vir. Pensa numa coisa que faz espuma, tá? Porque eu já usei muito shampoo que não fazia muito espuma. Eu ficava com uma sensação de que não tava lavando a barba direito. É... Obviamente não quer dizer isso. Mas esse daqui, além de lavar a barba muito bem, tira resíduos que ficam de produtos que você usou antes. Ele realmente faz aquela espuma cremosa na hora de lavar. Que não dá vontade nem de tirar, tá? Então é assim, muito gostoso. Também, como eu falei, eles têm a fragrância. Cada um seguindo... Eu entendo porque que tem muita gente que pira no do Woods. Mas, nossa... E eu vou te falar uma coisa, viu gente? É... Eu cheguei até o ponto de fazer o teste de, por exemplo, tomar o banho com o shampoo. Da Ocean. Aí eu vou usar o condicionador da Wood. Aí depois eu coloquei... É... Usei o Balm da Ocean. E finalizei com umas gotinhas do óleo da Wood. Só pra brincar. Só pra fazer ali um teste de fragrâncias. E acredite ou não, combina muito bem. Eu não sei explicar o porquê. Mas a fragrância de um e do outro funciona muito legal. Então, digamos que você... Sei lá. Comprou um shampoo da Wood. E aí você comprou um Balm. É um óleo da Ocean. E aí você quer usar um? Posso usar? Posso... Pode. E eu achei que ficou combinando nota 10. Não sei explicar porquê. Mas a fragrância do Ocean e do Wood combinam. Que é uma maravilha, gente. Muito, muito bom. Cadê aqui? Também muita gente vai me perguntar. Que é sobre o Balm, tá? O Balm deles é de 140 ml. É um Balm cremoso? É. Mas é um cremoso leve. Tá? Eu quero até mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Dá pra ver aí? Dá, né? Olha lá. Pronto. Um pinguinho. Ó. Parece que ele é um Balm duro. Né? Parece que vai ser um daqueles Balmes bem consistentes. Só que o momento que você pega ele... Olha lá. Pronto. O momento que você pega ele pra passar na barba... Olha só, gente. Nossa. Essa fragrância me mata. É muito gostoso. Um dia eu vou viajar pra praia e ainda vou usar isso daqui. Nossa. Olha só. E só o Balm, você já vê que ajuda muito a dar aquela modelada. Deixa os fios mais calminho, mais tranquilo. Então, eu gosto por não ser um Balm muito pesado. Porque tem Balmes que a gente usa, passa pra quem tem barba comprida. E aí você vai pentear e você percebe que o pente ou a escova começa meio que prender nos fios. Não desliza com aquela naturalidade, tá? Então, um Balm assim, mais leve, é gostoso. Aí quando você usa também o óleo, você pode até fazer o teste de colocar um pouquinho do Balm nas gotinhas do óleo. Mistura os dois, também aplica que fica uma maravilha, gente. Muito, muito gostoso. E aqui, como eu falei, que eles têm as pomadas, tá? Então, você tem a pomada de efeito seco e a pomada de efeito molhado. Pra quem não sabe, só a diferença do seco e o molhado. O molhado, ele tem essa aparência mais de gel, tá? Mais transparente. E o seco, ele tem mais aquela cara de creme, tá bom? E ele é um creme bem durinho. Ele é pra cabelo, mas pode usar na barba. Eu achei que na minha barba ficou um pouquinho durinha, tá? A barba fica mais durinha mesmo, porque é uma pomada modeladora, óbvio. Então, você fala assim, ah, dá pra usar na barba? Dá. Não usa muito, gente. Se você quer usar na barba, ó, também tem da linha da Wood. Se você quer usar na barba, não exagera. Põe uma gotinha e usa só por fora. Só pra acalmar aqueles fiozinhos que tão loucos. Mas não bom muito se você tiver uma barba comprida, porque sua barba vai ficar dura. Agora, se você, por exemplo, tem um evento pra ir, uma festa, um casamento, alguma coisa, que você quer garantir que a barba vai ficar bonitinha, arrumadinha, por horas e horas e horas. Se você for dançar, for pular pra lá e pra cá, não sei. Aí sim, eu acho que vai ser uma pomada top pra você dar realmente uma caprichada, usa até um secador pra estilizar. Sua barba vai ficar no formato até o fim da festa, tá? É uma pomada muito, muito boa. E como eu falei, cada um, respectivamente, segue a fragrância bonitinha da sua linha, tá? Então, de novo, gente, a Ocean tem uma fragrância que eu super recomendo vocês experimentarem. Se você gosta de uma coisa assim, alga, mar, praia. E a Wood, como eu falei, é um amadeirado, levemente adocicado, que também faz um sucesso danado. Parece um perfume. Se fosse um perfume, eu compraria com certeza. E aí, pra finalizar, como eu falei, tem o pente de madeira deles. O pente Curve, que é o tradicional, todo mundo conhece. E eu adorei o pentezinho de, ó, o bigodinho, pra você dar aquela ajeitada, pequenininho, cabe no bolso. Super show de bola. Gente, pirei na Buyman. Produtos fenomenais. Eu tô usando direto há uma semana. E o negócio é espetacular. Então, se você não conhece, se você nunca experimentou, super recomendo. Vou deixar o link deles aqui embaixo, do Instagram, da página deles também, pra vocês seguirem. Entra lá no site, dá uma fuçada. Dá uma olhada nos vídeos também que tem no Instagram deles, no meu. Porque agora eu vou começar a postar muito mais. Vou mostrar pra vocês mais os produtos. Mas, gente, vocês não vão se arrepender. E me segue lá no Instagram, como eu falei. Porque se, porventura, a gente conseguir depois uma parceria, talvez fazer um cupom legal pra vocês. Eu vou postar lá no meu Instagram. Então, quando tiver um cupom, se tiver, aí vocês podem começar a usar também nas compras no site deles. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham curtido. Se ficou alguma dúvida, pergunta, sugestão, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários. Ficamos por aqui. E lembrem-se, continuem positivos e continuem barbudos. Até a próxima.